Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 3.226 por 4. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Caso você queira ter o seu pedido atendido por aqui, faça como a Débora e utilize as palavras mágicas no seu pedido. Agora, se você quiser ter acesso aos vídeos exclusivos, torne-se membro do nosso canal. No vídeo exclusivo para membros de hoje, eu vou realizar essa divisão bem aqui. Vamos lá nessa divisão que nós temos agora. 3.226 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Vamos começar recordando a tabuada de multiplicar do número 4. 0 vezes 4 é 0, porque é nem 1 vezes 4. 1 vezes 4 é igual a 4, 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 4 é igual a 12, 4 vezes 4 é igual a 16, 5 vezes 4 é igual a 20, 6 vezes 4 é igual a 24, 7 vezes 4 é igual a 28, 8 vezes 4 é igual a 32, 9 vezes 4 é igual a 36. Basta partir do zero e somar 4 em cada etapa que você obtém todos esses resultados. Com a tabuada de multiplicar disponível, assim do lado, você vai ver que fica muito simples. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 3 é menor que 4, ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se 32. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 32 sem passar? Professor, pode dar igual a 32? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. 8 é o primeiro algarismo do quociente. Escrevo bem aqui. 8 vezes 4 é 32, escrevo aqui. E realizo uma subtração muito fácil, porque 32 menos 32 é igual a zero. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Formou-se 0, 2, só que o zero à esquerda pode ser ignorado. Vou pensar apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 2 sem passar? Veja que uma vez 4 é 4 que já passa de 2. Então, o número procurado é o zero. Escrevo 0 aqui no quociente. 0 vezes 4 é 0, escrevo aqui. E realizo uma subtração. 2 menos 0 é ainda igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí, formou-se agora o número 26. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 26 sem passar? Veja que 7 vezes 4 é 28 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 4 é 24. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Porque 26 menos 24 é igual a 2. Depois de uma subtração, você diz, professor, que devemos baixar o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 3.226 por 4, o quociente inteiro é 806 e o resto é 2. Exatamente. Por exemplo, se você quiser dividir 3.226 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 806 livros e há uma sobra de 2 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Se a divisão tiver sido realizada corretamente, você vai encontrar um valor correspondente ao dividendo. É por isso que eu digo que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Essa relação sempre deve ser satisfeita. Agora, se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Formou-se aqui 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual, né? Só não pode passar. Exatamente. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 20 menos 20 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 3.226 por 4 é 806,5. Quanto é 3.226 dividido por 4? A resposta é 806,5. Por exemplo, se você quiser dividir 3.226 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma delas vai receber 806 reais e 50 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você quiser tornar-se um membro do nosso canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo para membros, no qual eu realizo essa outra divisão aqui, passo a passo, como você viu neste vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!